O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito. O noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Então, as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes. Dá-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam. De modo nenhum. Porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir descomprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu. Em verdade, em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs. Temos hoje a alegria de celebrar a memória de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Imagine, meus santos, que todos nós que chegamos ao mundo, chegamos com uma missão. Ninguém vem ao mundo à toa. Ninguém vem ao mundo sem uma missão específica. E Deus enviou Mônica, porque Deus queria, não apenas salvá-la, mas queria fazê-la instrumento de salvação. Santo Agostinho tem uma frase, que nós já repetimos aqui várias vezes, mas que talvez nós não a tenhamos aplicado neste sentido também. Santo Agostinho diz, o Deus, o Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. Isto é, quando Deus me criou, Deus me criou sem mim. Deus me criou sem a minha participação. Deus me criou sem a minha colaboração. Mas para me salvar, Deus pede, Deus quer a minha colaboração. De modo que, para que eu seja salvo, eu preciso querer ser salvo. Eu preciso colaborar com a graça de Deus. Pois bem, mas apliquemos também esta frase a este outro sentido. Isto é, Deus quer misericordiosamente, Deus elege algumas pessoas, para que estas pessoas colaborem com a salvação de outras. Deus elegeu aquela santa mulher, Mônica, para que ela fosse instrumento de salvação para Santo Agostinho. Isto é, Mônica se salvou, sendo instrumento de salvação para o seu filho. Não é apenas, aqui é bom ficar claro, não é apenas que Mônica, Santa Mônica, foi instrumento de salvação para Santo Agostinho. Mas, o seu caminho de salvação, ela encontrou a salvação, sendo instrumento de salvação para o seu filho. E isso, meus santos, muitas vezes, é uma realidade para muitos de nós, se não para todos. Isto é da mesma maneira. É claro que a gente sempre repete esta frase, aplicando ao sacerdote. Mas, isso é verdade, de alguma maneira, para todos nós. Da mesma maneira que ninguém se salva sozinho, nós sempre nos salvamos, de alguma maneira, sendo instrumento de salvação para outras pessoas. Também, ninguém se perde sozinho, acaba levando outros consigo também. Então, Deus quis conceder esta graça. Então, por meio da penitência, da oração, da perseverança e da fidelidade de Santa Mônica, Deus concedeu muitas graças a Santo Agostinho, para que ele se convertesse. Da mesma maneira, e aí vem a maravilha, meus santos, que Deus nos concede a nós, muitas graças, pela oração, pela penitência. Pela oração, pela fidelidade de outras pessoas. Um santo, ele não apenas se eleva a si mesmo, ou melhor, um santo, ele não apenas é elevado. Mas, ele leva consigo muitos também. De modo que, nós temos aqui, na nossa arquidiocese, algumas ordens religiosas, em que elas têm um carisma, hoje, de uma maneira particular, nós recordamos as agostinianas, em Santa Mônica, Santo Agostinho, que é pai espiritual das agostinianas. Mas, também, nós poderíamos aqui, recordar, as outras ordens religiosas, que rezam pela santificação da igreja, pela santificação dos padres, e por meio da perseverança, da fidelidade, dos sofrimentos vividos com paciência, das penitências e das orações, dessas santas mulheres, Deus concede muitas graças para nós. Meus irmãos, um dia, com a graça de Deus, com a graça de Deus, quando ao céu chegarmos, nós veremos, que lá chegamos, graças à oração, à penitência, ao sofrimento, às lágrimas, de tantas outras pessoas, e que, às vezes, nem nos conheciam, mas que rezavam por nós, rezavam pela conversão dos pecadores. Então, aqui, meus santos, celebrar Santa Mônica, é, de alguma maneira, nos reavivar a intercessão, reavivar este imperativo de rezarmos pela conversão dos pecadores, e rezar pedindo a Deus que conceda às mães, às avós, às tias, aquelas santas mulheres, para que elas não desanimem, rezando pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus afilhados, ou até mesmo, pelos seus pais, que nós não nos cansemos em interceder, às lágrimas, às orações, às penitências, sofridas e ofertadas, pela conversão das pessoas, elas não são perdidas. Há alguns, há menos de um mês, eu conversava com uma pessoa, que estava sofrendo, sofrendo muito, estava até chorando ao telefone, e, uma pessoa distante, distante geograficamente, e eu dizia a essa pessoa, ofereça o seu sofrimento, pela conversão dos seus filhos, ofereça o seu sofrimento, pela sua conversão, ofereça, isto é, não havia solução próxima, para aquele sofrimento, que ela relatava, que aquela pessoa relatava, não havia solução próxima, solução fácil, se houvesse, haveria com muito tempo de espera, então, enquanto esperasse, espere em Deus, mas ofereça, pela sua salvação, pela sua conversão, pela conversão dos seus filhos, pela conversão, é claro que eu não perdi a oportunidade, pela conversão dos sacerdotes, pela santificação dos sacerdotes, e não pense, que porque você vai oferecer, para muitas pessoas, você vai diluir, não pense, já falei isso aqui, não é como se você tivesse, sei lá, dez toras de madeira, para fazer um fogo, se você faz o fogo, com as dez toras, o fogo é maior, se você faz o fogo, com uma tora, em particular, o fogo vai ser menor, a lógica não é essa, isto é, é como uma chama, que com uma chama, você pode acender uma vela, ou com aquela mesma chama, você pode acender cem mil velas, e a chama é a mesma, então, quando você une o seu sofrimento, ao sofrimento de Cristo, ele ganha, graças ao sofrimento de Cristo, um valor infinito, de modo que ele pode ser aplicado, para a humanidade inteira, pela conversão dos pecadores, e você pode ir aplicando também, particularmente, para todas aquelas pessoas, por quem você reza, então hoje, vamos lá, intercessoras, é claro que isso vale também, para os intercessores, para os homens, mas eu estou aqui, aplicando mais, precisamente, as mulheres, já que Santa Mônica, ela é, uma padroeira, das intercessoras, e de um modo particular, das mulheres, que rezam, pelos seus maridos, e pelos seus filhos, padre, mas não é Santa Rita? também, mas Santa Mônica, conseguiu, dobrar o coração, duro, difícil, do seu marido, alcançou-lhe, a graça, dessa abertura, a Deus, e conquistou a conversão também, do seu filho, então vamos lá meus santinhos, vamos lá minhas santinhas, vamos com confiança, vamos dobrar os nossos joelhos, em oração e intercessão, não vamos desanimar, de rezar, mães, vocês que estão aqui presentes, e vocês que acompanham pelas redes sociais, não desanimem, de rezar pelos seus filhos, vocês, que são mães, de sacerdotes, que rezam, pelos sacerdotes, não desanimem, da mesma maneira, que Santo Ambrósio, disse a Santa Mônica, que um filho, de tantas lágrimas, não poderia se perder, já que ela chorava, pela conversão, do seu filho, da mesma maneira, meus santos, graças a misericórdia de Deus, Deus não deixará de ouvir, as preces, as lacrimosas preces, de tantas mães espirituais, de tantas mães, aqui que rezam pelos seus filhos, Deus não deixará, de ouvir, essas mesmas preces, preces, então não confiem, primeiramente, na beleza, na profundidade, ou no sentimento, de suas preces, saibam, que Deus quer se utilizar, das suas preces, para conceder, muitas graças, pois bem, então aqui nós apresentamos Santa Mônica, como esta grande intercessora, e diz então, que depois de muito tempo de oração, ela rezou décadas, pelo seu filho, mas padre, porquê, Deus esperou tanto tempo? porque também, daquilo dependia, a conversão e a salvação de Santa Mônica, então ela precisou rezar décadas, porque também Deus queria, que ela, de alguma maneira, crescesse cada vez mais, num amor, caridade pelo seu filho, num amor sobrenatural, que ela não rezasse pelo seu filho, simplesmente movida por um amor materno, mas que ela rezasse pelo seu filho, movida por um amor sobrenatural, que ela não simplesmente, quisesse o seu filho para si, mas que ela quisesse primeiramente, o seu filho para Deus, convertido para Deus, então que ela crescesse, e purificasse o seu amor, e os desígnios de Deus, que nós também não conhecemos, porque é que Deus, quis, que ela fosse, durante tantos anos, perseverante, nas lágrimas, na oração, e na penitência, pela conversão do seu filho, mas, depois de décadas de oração, rezando pelo seu filho, rezando por ele, desde que ele era jovem ainda, diz então, aqui, na liturgia das horas, a segunda leitura, do ofício de hoje, é retirada, do livro das confissões de Santo Agostinho, quando ele relata, os últimos momentos dele, com a sua mãe, é um texto, belíssimo, um dos mais belos textos, das confissões de Santo Agostinho, e ele diz, eles estavam no porto de Hóstia, estavam se dirigindo, para a África, para a terra natal, da terra de sua mãe, e pararam, no porto de Hóstia, para descansar, já que as viagens marítimas, eram muito cansativas, e duravam, semanas, às vezes, meses, então, pararam, na Itália, no porto de Hóstia, iam para a África, pararam, na Itália, e, numa casa, ali, próxima, ao porto, numa janela, quando a gente tem, algumas memórias especiais, a gente se lembra, de tudo, se lembra, até, se o dia era claro, se o dia era nublado, em que local, precisamente, nós estávamos, então, escreve Santo Agostinho, nós estávamos, debruçados, a janela, contemplando o jardim, e falando das coisas de Deus, imagina, a alegria do coração, dessa mãe, que, agora, estava ali, com o filho, falando das coisas de Deus, aquele filho, que, até então, não queria saber nada, daquilo, a respeito do qual, ela falava, da igreja católica, ele se afastava, ele fugia, do cristianismo, pois bem, estava ali, ela, debruçada, a janela, e, escreve Santo Agostinho, que eles estavam, conversando, como seria, a futura vida eterna, como será o céu, como será, quando nós, com a graça de Deus, lá chegarmos, como será o céu, a respeito do qual, diz São Paulo, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração humano, sequer imaginou, como será o céu, acho que todos nós, em algum momento, já nos perguntamos, como será, estar no céu, será que nós, algumas pessoas perguntam, será que nós, nos reconheceremos? Sim, nós nos reconheceremos, claro, nós seremos pessoas, no céu, e nós nos amaremos, com muito mais perfeição, do que nos amamos agora, então, nós iremos nos reencontrar, mas para isso, precisamos, terminar nossa corrida, combater o bom combate, terminar nossa corrida, guardar a fé, para receber a coroa da glória, então, nós iremos nos reconhecer, e iremos nos amar, coisa diferente, no inferno, que iremos nos odiar, enquanto aqui na terra, quando sofremos, nós nos consolamos, e nos ajudamos um ao outro, e de alguma maneira, parece, que mesmo ambos sofrendo, um consola e ajuda o outro, no inferno, o que pudermos piorar o sofrimento, um do outro, faremos, no inferno, só há ódio, só há afastamento, só há maldade no coração, enquanto no céu, puramente amor, até aquelas pessoas, a quem amamos aqui, com imperfeição, no céu, amaremos com toda a perfeição, pois bem, então, estavam ali, falando a respeito do céu, e diz aqui, Santo Agostinho, eu dizia estas coisas, mas dizia, com outras palavras, falando sobre o céu, com outras palavras, no entanto Senhor, Tu sabes, que naquele dia, enquanto falávamos do céu, este mundo foi perdendo o valor, junto com todos os seus deleites, isto é, naquela conversa, que eles tinham, eles começaram a ver, e Santo Agostinho, de um modo particular, começou a ver, que este mundo, não é tudo isso, o que a gente pensa, que neste mundo, a gente não vai encontrar, esta felicidade, que a gente tanto busca, que o nosso coração, tem fome de uma comida, que este mundo, que este mundo não tem, e isso, meus santos, é libertador, quando nós, nos damos consciência, de que, este mundo é bom, é bom, porque tudo o que Deus fez, é bom, mas este mundo, ele não vai nos dar, esta felicidade, que nós tanto desejamos, porque este desejo de felicidade, que existe no nosso coração, é o desejo de Deus, esse desejo, de plenitude, e de realização, que nós temos no coração, só Deus pode nos dar, nada, nem ninguém, isso nos dará, nada, nem ninguém, preencherá o vazio, que existe no nosso coração, porque o vazio, que existe no nosso coração, é do tamanho de Deus, Deus, o buraco que existe no nosso coração, é do tamanho de Deus, a minha alma, tem sede de Deus, e deseja o Deus vivo, quando terei a alegria de ver, vossa face Senhor, diz o salmista, e nós precisamos, nos catequizar, pedir a Deus, que nos conceda, esta sabedoria, que nos mostre, esta verdade, para que nós sejamos, felizes aqui, isto é, repare, parece contraditório, mas não é, quando você, não buscar, a plena realização da sua vida, neste mundo, você poderá ser feliz, já neste mundo, mas quando você, quiser fazer deste mundo, o seu céu, ele se tornará, o seu inferno, é por isso que, São João Bosco, todo mundo diz, que ele era um homem, feliz, de um humor maravilhoso, São Padre Pio, ele era, ele era firme, quando era necessário, mas tinha bom humor, gostava de brincar com os seus irmãos, e com as pessoas que lhe eram mais próximas, isto é, São Felipe Neri, misericórdia, isso daí nem se fala, isto é, quando os verdadeiros homens de Deus, eram felizes, eles não eram ranzinzas, mal amados, amargurados, lamurientos, não, mas eles não tinham a ilusão, de que pessoas, e coisas, dessem sentido, a sua vida, isso é libertador, imagine, um casal, em que o marido, não põe, este fardo, insuportável, sobre a esposa, faça-me feliz, nem vice-versa, nem a esposa, tem a pretensão, de que o marido, a fará feliz, não, um ajuda o outro, a viver, para Deus, neste mundo, mas é Deus, quem nos fará felizes, aqui, nós vamos nos ajudando, e nos perdoando, porque limitados e pecadores somos, então, estavam ali, Santo Agostinho dizendo, dizendo, que ele foi, recebendo, por graça de Deus, naquela contemplação, mútua, dele com a mãe, falando sobre o céu, ele foi vendo, que, se vos possuo, nada mais me atrai, neste mundo, Salmo 72, versículo 25, se vos possuo, nada mais me atrai, nada mais me engana, neste mundo, nada mais me ilude, neste mundo, eu não vou, ser seduzido, pelo canto da sereia, porque Senhor, Tu és o meu tudo, continua, então, disse ela, filho, quanto a mim, nada mais me resta nesta vida, isto é, o que me fazia, permanecer neste mundo, ela mesma diz, que faço ainda, por aqui, não sei, toda a esperança terrena, já desapareceu, uma só coisa, me fazia desejar, permanecer por algum tempo nesta vida, o que será? ver-te cristão, já vejo, e vejo até mais, vejo-te um servo de Deus, então, estou pronta, para partir, deixar agora, vossa serva, ir em paz, ela poderia dizer, tranquilamente, e aí, o que lhe respondi, não me lembro, diante desta afirmação, de Santa Mônica, de Santo Agostinho, eu não me lembro, o que foi que eu disse, eu só sei, que cinco dias depois, ela caiu doente, uma febre, lhe veio, ela ficou molinha, e dizia, pode sepultar a vossa mãe, e diz então, que Santo Agostinho, lacrimoso, chorando, e o irmão dizendo, não mãe, não convém enterrar a senhora, em terra estrangeira, eles estavam na Itália, eles queriam ir para a África, e ela vai e responde, só vos, podem me enterrar, em qualquer lugar, mas eu só vos peço uma coisa, que vos lembreis de mim, no altar de Deus, onde vocês estiverem, estou aqui, rezem por mim, uma mãe católica, uma mulher católica, o corpo, o Senhor ressuscitará, quer na Itália, quer na África, quer no Brasil, em qualquer lugar, onde eu estiver, o Senhor, no fim dos tempos, me ressuscitará, mas, não se esqueçam, de mim, nas orações, no altar do Senhor, esta missão, dos filhos, de rezar pelos seus pais, de rezar pelos seus avós, de rezar por aquelas pessoas, que foram instrumento de Deus, na sua vida, de rezar por eles, naquele momento em que, nós rezamos pelos mortos, de vocês trazerem a memória, trazer essas pessoas, e rezar por essas pessoas, foi o que Santa Mônica pediu, e diz então, Santo Agostinho, terminando, como pôde de falar, calou-se, continuou a sofrer, agravou o seu estado, e morreu, no nono dia de sua doença, aos cinquenta e seis anos de idade, e no trigésimo terceiro da minha vida, a minha Santa Mãe morreu, e aqui, Santo Agostinho, continua, a sua descrição, os seus relatos, das suas confissões, no livro das confissões, mas aqui, ele fala, de toda a sua dor, de perder a sua mãe, parecia que, ali, quando mais unidos, mais do que nunca, eles estavam, porque agora, eles comungavam a mesma fé, mas ali, ela tinha cumprido a sua missão, e Deus a chamou para o céu, meus santos, peço então, que neste dia, supliquemos a intercessão de Santa Mônica, e peçamos, e rezemos, de uma maneira particular, pelas mães, pelas avós, pelas tias, pelas mães espirituais, de tantas pessoas, que rezam, que oferecem os seus sacrifícios, que oferecem as suas penitências, a sua fidelidade, para que elas, não desanimem, neste ofício, de caridade, e santificação, porque Deus, não desperdiça, nenhuma lágrima, e nenhuma prece, nenhuma lágrima, que cai por terra, e nenhuma prece, elevada ao céu, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado. Amém. 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 Amém.